Rosângela é solteira, vive sozinha e há dois meses conheceu o João Vieira em um bar próximo de casa e a amizade foi fluindo. Até então não tinha por que eu desconfiar da pessoa dele, era um senhor normal, um senhor procurando amizade, um senhor aposentado, né, procurando amizade. Sábado, dia 21 de maio, o João veio logo cedo até aqui a casa da Rosângela. Eles queriam conversar, bater papo, como tinham o hábito de fazer. Ele pediu para que ela fosse até a cozinha e preparasse um café. Ele pediu o carro dela emprestado para ir até um supermercado, comprar pães. Daqui lá são aproximadamente 15 minutinhos, só que se passaram 15, 20, 30, uma hora e ele não retornou. Foi aí que a costureira notou que havia caído em um golpe. Eu liguei no celular dele, que deu desligado, aí a ficha caiu. Aí eu falei, ele roubou meu carro. Aí até então bateu só desespero, só desespero. Como era final de semana, eu já fui lá na central de Fragante fazer a ocorrência. A garagem da casa da Rosângela agora está vazia. No peito, a tristeza de perder um bem que batalhou tanto para conquistar. Eu juntei moeda por moeda para comprar esse carro. Eu sou uma mulher independente, esforçada, não dependo de ninguém, mas está complicado. É um golpe muito duro pensar que um ser humano é capaz de entrar dentro da sua residência, abusar da sua confiança. A Rosângela veio até a delegacia e fez um boletim de ocorrência. A Polícia Civil iniciou um trabalho de investigação. Só que uma das maiores dificuldades é a falta de informações. Isso porque João Vieira possivelmente é um nome falso. O chip do celular que ele utilizava para conversar com a Rosângela está no nome de uma outra pessoa que nem sequer conhece o suspeito. A pista mais forte até o momento é a foto em que ele aparece ao lado da vítima. As pessoas aqui na região já viram um homem, mas ninguém sabe ao certo quem ele é e de onde ele veio. Enquanto a polícia procura pelo atentão João Vieira, a Rosângela lida com angústia. Para ela, vai ser difícil confiar em alguém novamente. Eu jamais ia imaginar que eu ia cair numa dessa. Eu já tinha dois pés atrás. Agora eu vou ter dois pés e duas mãos atrás.